A noite passa devagar, estou aqui No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu som Gostaria de saber onde você está, hoje é noite O que? O que você faz em mim? Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei, até me conhecer E agora você me escolhe Como deixar nos passinhos? Como deixar nos passinhos? Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar no mar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas você vê Ainda está comigo O meu amor O você é Demais Eu nunca me cortei E agora para Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Amor Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Dormir com você Obrigado.